Perdi meu benefício do INSS. E agora, como é que fica a minha situação? Eu fiz esse vídeo para explicar para você que perdeu o benefício, passou pela revisão do INSS. Como vai ficar a sua situação? E a principal diferença é se você recebia auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então fica aqui até o final desse vídeo para entender como vai ficar a sua situação, para você que perdeu, teve o seu benefício negado na revisão de benefícios do INSS. Por favor, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui para me ajudar, para que eu possa continuar fazendo esses vídeos. E compartilhe nas redes sociais, para você poder ajudar outras pessoas. Eu sou o Ozia Júnior e esse aqui é o canal Drone Diário. Eu tenho 13 anos trabalhando em escritório que presta serviços previdenciários. Nós trabalhamos contra o INSS e eu quero dividir essa experiência aqui com vocês. Muito obrigado a você que assiste esses vídeos, muito obrigado por seguir aqui o meu canal. Perdi o meu benefício. E agora? Hoje dia 28 de março de 2019. Primeiro nós vamos falar aqui do auxílio-doença. Se você receber o auxílio-doença, o auxílio-doença é um benefício de caráter temporário, apenas naquele tempo em que a pessoa não tem condições de retorno ao trabalho. O benefício de auxílio-doença, para quem não passou na revisão para receber o seu benefício, já naquele mês, quando a perícia determinou, o seu benefício vai ser cessado imediatamente. Ou seja, se você passou pela revisão do INSS e teve o seu benefício negado, você, logo no próximo mês, já não vai mais receber o seu benefício. Ele é cortado logo de imediato. Todas as idades, não importa a sua idade, vão passar pela revisão do INSS, ainda mais com o pente fino, que vem acontecendo desde 2016. Não tem nada a ver com o governo de 2019. Muitas pessoas ficam preocupadas com reforma da Previdência, mas tem que ficar atentas, principalmente as pessoas doentes, que recebem benefício por incapacidade, esquece a reforma da Previdência, foca aí no seu problema, vê primeiro o que você precisa para continuar recebendo seu benefício se você realmente está doente. Nesse caso, você pode agendar uma nova perícia, caso não se sinta em condições para retornar ao seu trabalho. Se você achar que ainda está doente, sem condições para o trabalho, você pode sim agendar uma nova perícia. Se for negado, você também pode estar entrando na justiça. Veja bem, assim que você passa na revisão de benefícios do INSS, estou falando aqui no caso de auxílio doença, e o seu benefício é negado, o INSS não dá para você uma carta negativa do INSS, vamos colocar assim. Na realidade, eles falam como um indeferimento, é o que chamamos de indeferimento administrativo. O que o INSS fornece para você? Eles dão para você a cessação do benefício. O que significa? O seu benefício vai acabar. Quando você passa em uma perícia do INSS, você já estava recebendo um auxílio doença há um, dois, três, quatro, cinco, dez anos que seja, ou quinze, não importa, e também não importa a sua idade, você foi negado, ou seja, o seu benefício foi indeferido, o INSS não é louco de entregar para você um documento que vai, já de cara, dar o direito de você procurar a justiça para estar ingressando com uma ação aí contra o INSS. Eles vão fornecer para você um papel, você pode tirar esse resultado pela internet, dificilmente você vai receber um comunicado, uma carta do INSS com o resultado da sua perícia, você vai ter que buscar isso na internet, você vai imprimir esse papel, lá vai estar escrito, cessação do benefício, você teve o direito do benefício por incapacidade até o dia da perícia, ou seja, você não pode entrar na justiça, isso é muito difícil das pessoas entenderem. Para você agendar uma nova perícia, você vai ter que aguardar, é claro, se você achar que ainda continua doente, sem condições de retorno ao trabalho, você vai ter que aguardar por 30 dias, é isso mesmo, ouça bem, 30 dias, é o tempo que você tem para estar indo atrás aí de um novo documento médico, comprovando que você ainda não tem condições para retorno ao trabalho, vai estar tendo tempo aí de levar a sua empresa, avisar lá para a sua empresa que você continua doente, vai levar uma cópia dessa documentação médica para a sua empresa, para manter tudo regular aí na sua empresa, até mesmo porque se você continua doente, mesmo que você for mandado embora, você não vai perder o seu direito ao INSS, e se você não tem condições de trabalhar, na realidade até melhor que você fizesse um acordo e saísse da empresa mesmo, recebesse alguma coisa, aí nesses casos, se você for receber um seguro desemprego, você também não pode estar pedindo uma nova perícia do INSS do INSS até receber todo o período de seguro desemprego. Então vamos lá, continuo doente, foi cessado o meu benefício do INSS, vou agendar daí 30 dias, eu mesmo posso agendar, mas o correto é você ir até a sua empresa, se você não pagava por conta, se você tinha registrado em carteira, e eles agendam para você, agendou, beleza, fez a perícia, se você passou na perícia, tranquilo, tudo ok, existem as novas regras aí, você vai poder pedir até prorrogação por até três vezes, mas isso aí é outro assunto, agora, se foi negado, aí sim, se foi indeferido o seu pedido, você tem nas mãos o documento necessário para entrar na justiça, vou fazer um vídeo aqui trazendo, essa semana nós ganhamos várias ações na justiça de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, vou trazer aqui uns documentos para provar para vocês como estão sendo ganhas as ações na justiça hoje contra o INSS, vou trazer alguns resultados, é lógico, sempre preservando a identidade dos nossos clientes, que eu apago totalmente, pode ficar tranquilo, então, você pode sim fazer uma perícia se o seu benefício do INSS de auxílio-doença for negado, só que somente 30 dias depois e se for negado outra vez, aí sim, você vai ter o indeferimento administrativo nas mãos, vai poder entrar na justiça contra o INSS, muitas pessoas acham que o advogado às vezes não quer entrar com a ação, mas na realidade você não tem os documentos necessários, siga as instruções do seu advogado ou do profissional no escritório que você esteja aí confiando o seu caso. Agora vamos lá, para quem fez a revisão do INSS e perdeu a aposentadoria por invalidez, aí a situação é um pouco diferente, agora essa aqui preste bem atenção, se você recebia a aposentadoria por invalidez do INSS, nesse caso não é para todas as idades, as pessoas que já tem 60 anos completos, estou falando isso para março de 2019, para 2019, as pessoas que já tem 60 anos completos ou mais de 60 anos e recebem aposentadoria por invalidez, estão livres a partir de agora, a partir de 2019, da revisão de benefícios do INSS, essa é uma pergunta constante, quem tem mais de 60 anos de idade e recebe aposentadoria por invalidez, está livre da revisão de benefícios do INSS, sim, pode ficar tranquilo. Agora vamos lá, quem está aposentado por invalidez há menos de 5 anos vai receber o benefício pelo número de meses proporcional ao tempo da aposentadoria caso o INSS venha a negar o seu benefício na revisão. Então, vamos lá, se você recebe a aposentadoria e fez a revisão de benefício do INSS e eles negaram para você, mais uma vez, eles não vão entregar na sua mão um papel dizendo que o seu benefício foi negado porque senão você vai poder entrar na justiça. O que eles vão fazer? Quem está recebendo aposentadoria por invalidez há menos de 5 anos, veja bem, menos de 5 anos vai receber um benefício por número de meses proporcional ao tempo da sua aposentadoria. Então, se você recebia há menos de 5 anos, eles vão pagar proporcional ao tempo e depois eles vão pagar alguns meses para você, aí eles vão encerrar de uma vez. Então, é estranho, você foi lá, seu benefício foi cessado pelo INSS, mas eles vão pagar alguns meses para você, isso se chama inserção forçada ao mercado de trabalho, tirando aos poucos para você ter tempo de arrumar um emprego. Vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que esteve aposentada por 3 anos vai ganhar mais 3 meses de aposentadoria. Outro exemplo, uma pessoa que esteve aposentada por 2 anos vai ganhar mais 2 meses de aposentadoria. Uma pessoa que esteve aposentada por 4 anos vai ganhar mais 4 meses de aposentadoria para estar indo resolver sua vida. É lógico, se você achar, sempre digo isso, que não tem condições de retornar ao trabalho, já corre lá no médico e você pode sim estar indo para o INSS novamente assim que você acabar de receber esses meses de aposentadoria e custo. Nesses meses, você pode estar pedindo uma nova perícia no INSS. Agora, o aposentado há mais de 5 anos por invalidez, aí, essa pessoa é o caso mais estranho. Mais uma vez, o INSS negou o seu benefício na revisão de benefícios, ele não vai entregar para você um documento para você entrar na justiça. o que ele vai fazer? Aposentado há mais de 5 anos por invalidez, vai receber o benefício por 18 meses. Isso mesmo, um ano e seis meses. Eu vou explicar. Sendo 100% do valor nos seis primeiros meses, você que recebe benefício de aposentadoria por invalidez há mais de 5 anos, quando o INSS pega você na revisão de benefícios e corta o seu benefício, ele vai pagar seis meses de salário 100% para você nos seis primeiros meses. Depois disso, ele vai passar a pagar 50% por seis meses. Para quê? Para forçar você ou correr atrás de outro emprego ou então já ter tempo de procurar uma documentação médica aí. Agora, a dica de ouro. Quando abaixar o seu salário para 50% para metade, você já pode pedir uma revisão do INSS porque o INSS vai negar para você sim e você vai ter nas mãos o documento para estar entrando na justiça. Depois desses seis meses que você vai receber pela metade o salário, já deu um ano, você vai ter mais seis meses para receber 25% da sua aposentadoria nos últimos seis meses. Então, repetindo, aposentados há mais de cinco anos que tiveram seu benefício negado aí pelo INSS, na realidade cessado, eles vão receber por 18 meses, sendo seis meses o salário completo, seis meses metade do salário e seis últimos meses apenas 25%, metade da metade, apenas aí para você ter uma ajuda de custo para estar procurando emprego. É uma reinserção forçada ao mercado de trabalho. assim que o valor de benefício for reduzido pela metade ou 25% do valor, ou seja, depois dos seis primeiros meses, você já pode agendar uma nova perícia no INSS caso não se sintam em condições de retorno ao trabalho. E se for negado o seu pedido, o conselho é entre na justiça imediatamente, procure um advogado da sua confiança, as pessoas dizem mas como eu faço isso? Muita atenção, cuidado com as pessoas que batem a sua porta, pedindo a sua aposentadoria, isso não pode, veja bem, preste muita atenção, mas como eu vou conseguir um profissional para estar me ajudando, me orientando nessa hora? Procure alguém que já passou pela mesma situação de dificuldade, alguém que passou por essa situação que muitas vezes é até de desespero em alguns casos, porque essas pessoas dependem desse benefício para sobreviver, procure um amigo, um parente que já teve uma ação na justiça, muitas vezes tem algumas pessoas que até perderam a ação, mas elas indicam o advogado para você porque elas têm a consciência que elas não tinham o direito, mas mesmo assim o advogado foi lá e insistiu para ver se ajudava essa pessoa, ou seja, ela vai ver que o advogado realmente trabalhou, o advogado depende das decisões da justiça, infelizmente nós temos uma justiça muito lenta no Brasil, então portanto, peça orientação para alguém que já teve um processo semelhante ao seu para estar ingressando com uma ação na justiça com alguém que realmente possa ajudar você. Então, o que fazer aí? Tive meu benefício cessado pelo INSS porque eu passei pela revisão dos benefícios. Em primeiro lugar, se era auxílio-doença, você já vai ter o seu benefício cessado, só que você não vai ter o documento para entrar na justiça, aguarde 30 dias se você achar que não tem condições para retornar ao trabalho, já agendo o INSS novamente, se for negado, entre na justiça. Se você tiver condições de retornar ao trabalho, legal, se você estava em uma empresa, provavelmente você vai ser mandado embora, é normal, você vai poder ter oportunidade de estar encarando novos ares, procurando novos desafios, isso é bom, é excelente. Se a empresa aceitar você de volta, você não tiver mais problema de saúde, melhor ainda. Agora, se você pagava por conta do seu INSS, você tem condições de retornar ao trabalho? Volte, nesse caso sim, volte a recolher o seu INSS. Agora, muita atenção, se você achar que não tem condições para o trabalho, você trabalhava por conta própria, não pague o seu INSS assim que você tiver o seu benefício cessado, aí você vai esperar 30 dias para agendar uma nova perícia, não recolha o INSS, porque senão eles vão achar que você está trabalhando, isso aí vai atrapalhar quando você for fazer aí no caso, entrar na justiça. Ah, mas eu tenho direito a fazer um recurso no INSS. Se fizer recurso no INSS, não procure a justiça, isso pode prejudicar você, aguarde o resultado do seu recurso. Alguns recursos estão demorando até anos aí no INSS e estão vindo negados, é um tiro no escuro. Hoje a justiça é o meio mais rápido e mais seguro para você estar conseguindo aí o benefício. Vou trazer aqui no canal algumas pessoas que já ganharam em 2019 tanto a aposentadoria como auxílio-doença no INSS de maneira legal, de maneira rápida e vão ter direito ainda a receber aquelas parcelas que não receberam lá atrás, coisa que não vai acontecer se você entrar às vezes no INSS com pedido novo de auxílio-doença e for negado. Vai receber apenas dali para frente. Na justiça nós temos como pedir para trás. No caso da aposentadoria por invalidez, a dica é se você tinha processo na justiça antes, você tem como pegar no caso a sua perícia médica que deu para você a aposentadoria, que deu direito à aposentadoria o seu advogado vai fazer isso. Vai ajudar muito na ação porque vai provar que antes você já passou por uma perícia que comprovou que você não tem mais condições para trabalhar pelo resto da sua vida. Isso vai ajudar demais. Então, aposentadoria por invalidez, você vai ter que esperar pelo menos os seis primeiros meses ou um ano para poder pedir uma nova perícia para ser negado para depois sim você poder entrar na justiça. da mesma forma se você tiver condições de retornar ao trabalho e trabalhar por conta pode pagar seu INSS ou arrumar uma atividade em uma empresa. Agora, se você achar que não tem condições de retornar ao trabalho passou os seis primeiros meses ou um ano já procura algum advogado ou alguém da sua confiança agendo INSS eles vão negar para você você tem a documentação para ingressar na justiça ou mesmo se você quiser entrar com um recurso contra o INSS uma certeza eu te dou já vai ser negado logo de cara apenas não entre na justiça enquanto não tiver negativo isso pode prejudicar você igual o conselho do auxílio doença não recolha INSS nesse período que você está entrando na justiça contra o INSS eles vão jogar isso contra você alegando que você tem recolhimentos você tem condições você está trabalhando então muito cuidado peça a orientação de um advogado é bem complicado mesmo mas você tem que se sentir seguro você não tem a obrigação de saber dessas coisas por isso que você procura sempre um profissional da área muito cuidado com dicas furadas nem sempre recolher o INSS pagar garante o seu direito às vezes você já tem o seu direito garantido se você tiver dúvidas e for entrar na justiça não não tente entrar no INSS porque você vai ganhar às vezes um processo na justiça vou dar um exemplo bem claro nós ingressamos com uma ação na justiça agora e a pessoa procurou o INSS atrapalhou tanto que ao invés de aposentadoria o juiz deu apenas alguns meses 120 dias 4 meses para a pessoa fazer uma nova perícia era para a gente ter conseguido pelo menos uma aposentadoria por invalidez só que houve uma confusão a pessoa entrou administrativamente não confiou no trabalho do advogado então por uma ansiedade procurou o INSS só que já tinha procurado a justiça não faça os dois ao mesmo tempo não tente enganar você mesmo isso vai prejudicar você vai prejudicar a sua ação um outro exemplo que eu dou nós estávamos conseguindo a aposentadoria a pessoa muito ansiosa foi lá e marcou uma perícia no INSS é direito seu? sim você pode fazer? sim ela foi reprovada no benefício no INSS ou seja administrativo o que comprovou que a pessoa tem condições de retornar ao trabalho porque o médico do INSS afirmou que em perícia médica não foi constatado nenhum problema incapacitante isso foi usado no processo nós perdemos a ação na justiça infelizmente por falta de comunicação entre o cliente e o advogado então muito cuidado entrou na justiça aguarda o resultado da justiça entrou no INSS aguarda o resultado do INSS vou fazer um vídeo explicando melhor para vocês então aposentadoria por invalidez recebe os seis primeiros meses ou um ano já pede uma perícia agenda uma perícia nova isso aí eles não divulgam para você você vai ser negado mas é a documentação que você precisa para estar ingressando na justiça ou até mesmo pedindo um novo benefício aí no futuro vou ficar por aqui espero ter resolvido aí explicado para vocês a diferença entre tive meu benefício cessado aí acabou meu benefício de auxílio doença que é cortado imediatamente e aposentadoria por invalidez que o governo paga alguns meses ainda para ter uma inserção forçada ao mercado de trabalho para que essas pessoas voltem a trabalhar mas atenção se você sentir que não tem condições de retorno ao trabalho e tem documentação médica para isso entre com a ação na justiça você vai ter os seus direitos garantidos um forte abraço a todos meu muito obrigado mais uma vez a você que segue os meus vídeos aqui no youtube eu sou o José Júnior esse aqui é o canal Drone Diário esse ano 2019 nós estamos presos aí a reforma da previdência sempre que eu tiver uma novidade eu trago aqui para vocês até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo